Fala torcida cruzeirense, saudações celestes, é que é Hélio Vieira e está no ar a edição do Cruzeiro em Libras desta semana. Começamos falando sobre o início da temporada da equipe profissional masculina do Cruzeiro. Os jogadores se representaram na segunda-feira, dia 15 de fevereiro, na Toca da Raposa 2 e já iniciaram os preparativos para os compromissos da temporada. O retorno ao centro de treinamento cruzeirense foi repleto de caras novas. Já participam das atividades os recém-contratados Alan Ruschel, Felipe Augusto, Matheus Barbosa, Matheus Neres e Marcinho. Além do atacante Gui Mendes, que atuou pelo Sub-20 na última temporada. E tem mais cara nova desembarcando na Toca 2. É o atacante Bruno José, que assinou com o Cruzeiro por quatro temporadas. Um dos destaques na última Série B, Bruno José tem 22 anos e defendeu o Brasil de pelotas em 2020. Ele já está à disposição da comissão técnica para as atividades de pré-temporada. Agora, vamos falar de base. No último dia 11 de fevereiro, o Cruzeiro inaugurou o novo departamento médico das categorias de base, no centro de formação Felício Brande, antiga Toca 1. Iniciadas no segundo semestre de 2020, as obras do DM foram realizadas com o apoio de empresas parceiras, como Farma Science, Castelar Cabamentos, Itaminas Construtora e Saevo. No novo espaço, os jovens atletas contam com total infraestrutura, em um ambiente moderno e com as cores do Cruzeiro. Do futebol, nós passamos para o vôlei. E quando falamos de Sada Cruzeiro, estamos falando de título. O nosso time multicampeão faturou mais uma taça para a extensa galeria de troféus. No último dia 12 de fevereiro, sexta-feira, o time comandado por Marcelo Mendes bateu EMS Taubaté Funvic, na grande decisão da Copa do Brasil, por 3x7x2. Com parciais de 25-23, 31-29, 18-25, 27-29 e 15-13. Esse é o sexto título do Sada Cruzeiro na Copa Brasil e foi garantido em um jogo difícil em Saquarema, no interior do Rio de Janeiro. E para quem não sabe, o Cruzeiro foi campeão consecutivo da Copa Brasil nos últimos 4 anos, além de ter faturado a taça em 2014 e 2016. E seja no futebol, no vôlei, no esportes, a verdade é que onde tem Cruzeiro, tem Cruzeirense Apaixonado. E Cruzeirense Apaixonado é sócio 5 estrelas. Nesta semana, o Cruzeiro apresentou a campanha Eu Renovo por Amor, que convoca o Cruzeirense que já é sócio a renovar seu cartão e aquele que não é a fazer sua adesão. Se você é como o goleiro Fábio e escolheu ficar com o Cruzeiro, mesmo nos momentos mais difíceis, te convido a conhecer as condições especiais para que você renove ou faça seu cartão de sócio 5 estrelas. Acesse o site que está aqui na tela, sócio.cruzeiro.com.br barra novo cruzeiro barra renovação e caminhe junto com o Cruzeiro. Até o próximo Cruzeiro em Libras, Cruzeiro em time de todos. Obrigado.